Jornal da Manhã. Você é o artista. Vamos lá, recebendo pela primeira vez no programa a galera da banda Eliote, uma banda tradicional aqui da nossa cidade, o Jean Cassar, Miguel Cassar, o Clóvis também aqui, eles que tão representando a banda, nem todo mundo veio, né Jean? É, faltou. Mas boa noite, seja bem-vindo, cara. Valeu, boa noite a todos aí, boa noite a todos que tão aí ouvindo o programa. Apesar da zica que deu aqui momentânea, a gente vai entrar no ar, né? Com certeza. Custe o que custar, meu. Caiu a rádio, estourou, mudou de 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 estúdio, o áudio ficou um lixo, mas tá certo, né Luizinho? É assim, assim que as coisas acontecem. Faz parte do show. Faz parte do show. Miguelzinho, você é contemporâneo meu de Uniso, turma dois mil e cinco, é assim que conta, né? O ano que terminou, né? É isso aí, dois mil e um a dois mil e cinco. Tamo velho, né, cara? Tamo velho mesmo. Eu lembro da gente ter feito bolão da Copa de dois mil e dois, cara. Pois é, eu lembro também. Uma galera, uma galera. Mas foi uma turma muito boa nossa, né? Deu bons frutos, né? Bons frutos. Inclusive um deles, o Bruno Piscinato, tá na TV Record, tá indo pra o Rio de Janeiro, né? Fazer a Olimpíada. É a segunda Olimpíada dele, né? O inclusive o o Jean é é da área da TV e tal. Sou da turma de vocês também. Você é da publicidade, né? Não, eu fiz jornalismo com vocês. Eu fiz publicidade primeiro. É, Tiago, não dá dez. Esse aí, esse aí, faltava mais que ia. Se faltava, hein, cara? Se faltava, dava os Miguel. Você que não ia, né, Tiago? É, Tiago, é verdade. Eu tô dando Miguel. Certeza que era você. Na verdade, eu entrei no segundo ano, primeiro ano eu não fiz com ele. Ah, entendi. Ô Miguel, vamos falar da banda. Vocês estão quantos anos de estrada já? Dezessete anos. Dezessete anos já. Eh e trouxeram aqui uma uma performance acústica, mas na verdade a banda é plugada, né, Jeanzinho? Isso mesmo, a gente toca, a gente tem, tem o nosso material que é, que é, assim, nós temos dois CDs gravados, né? E mais um CD que a gente fez ao vivo que também ficou, ficou bem bacana. Vamos ouvir um trechinho aí do do som do Eliott? Vamos lá, Bela Noite. Vamos lá, aumenta o volume aí, Luizinho, vamos fazer acontecer aí. A primeira é o Bela Noite, vamos ouvir essa música. Espera o play, filhão. Tá no pause, cara, é isso. Tá no play, tá no play. Tá no play, sim. Bora vai. Aí. Aê. Menta o volume. E é um, e é um rock, sempre rock nacional, né? Cês, cês tem essa proposta, né, Eliott? Uhum. De fazer, eh, brincadeira de frase com, eh, falada com, de guitarra, né? Meio bagunça. Meio bagunça mesmo. Mas, mas, é, é um estilo legal, assim, bem, bem, a gente tem, segue uma linha, a gente mudou a banda várias vezes, né? Porque a gente começou punk, né? Aham. Inclusive, chegamos aí no, 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 na época era o Barracão, né? No Barracão, do Claudião, que tá aqui na audiência, mandou um abraço, falou que você é o melhor vocalista na TV Câmara de Sorocaba. É um dos únicos, né? Tudo bem. Se tiver mais alguém é no chuveiro, né? No máximo. Aí depois a gente partiu pra uma outra linha, né? Eh, daí a gente começou a tocar de tudo, depois a gente, eh, agora partiu pro pro lance nacional já há alguns anos, né? Então a gente toca nacional anos oitenta, anos noventa e as, e as nossas músicas desde o começo, desde a época do punk, a gente toca as nossas músicas. E, e um som desse, por exemplo, seria mais pro rock, é mais, mais levinho do que o punk, né? É, é, a gente, a gente mudou. Aí vocês já estão mais calmos. Você pega, por exemplo, a diferença do primeiro CD pro segundo CD, eh, a diferença é grande, porque o primeiro CD é bem, bem, bem mais pesado, né? E menos produzido, né? Miguelzinho, produzido na casa da avó ali. Aí outro, o começo era, era meio que base de Ramones, assim, né? Três notinhas, né? Depois a gente foi ficando quatro. Depois eu tenho quatro notinhas. Vamos lá, vamos aumentar, muito volume. Essa, essa, essa é a tradicional de vocês, né? Serenata. Serenata, é verdade. Essa música já tem uns dez anos? É por aí. Tô velho, hein, cara? Já vi vocês agitando várias festas com esse som. Já. Eh, como é que seria a serenata no, 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 voz e violão? Dá pra fazer um trechinho? Vai, dá lá, Miguel. Manda aí, manda aí, manda aí, Miguelito. Vamos lá. Improvisar que o Miguel é baixista, né? Mas, vamos lá. Te quero a todo custo, não pretendo te perder. Por favor, não vá embora, eu preciso ter você. Ah, meu amor, eu não vivo sem você. Você roubou meu coração, estou louco de paixão. Se você não quiser me ver, eu vou atrás. Mesmo assim, eu vou te ver. O que eu te amo, não a deixarei. Não a deixarei. Ah, isso aí é do meu tempo. Ô, Bruninha, eu era feliz, viu? Você era feliz? É, não, eu sou feliz, mas ali dava pra beber mais, né? Eu tô ligada, Tiago, já tô entendendo porque vocês conheciam na faculdade. Mas, mas o legal da banda é que, assim, é o mesmo pessoal sempre, né? Que legal. Cheio de histórias, então. Os amigos vão vindo, né? Cavalo e os caras. Cavalo. Abraço pra ele. Eh, vamos fazer um som, um cover, uma versão, como é que o pessoal gosta de chamar aí, uma banda que seja a referência de vocês, que vocês poderiam fazer um trechinho só. Assim, o que a gente faz, assim, eh, a gente tem tocado anos oitenta e noventa e uma das bandas é o, é o Ira, né? O Ira. Então, a gente podia fazer um trechinho do Ira com o Miguel no, no, no violão e o Clóvis aqui no, no, no Carron. Vamos lá. É só no puxadinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Mais um ano que se passa, mais um ano sem você Já não tenho a mesma idade, envelheço na cidade Essa vida é jogo rápido, para mim ou pra você Mais um ano que se passa, eu não sei o que fazer Juventude se abraça, se une pra esquecer Um feliz aniversário, maravilha pra você Vamos lá, brininha, você E eu nunca Envelheço na cidade Canta aí, vizinho Envelheço na cidade Feliz aniversário, emvelheço na cidade Feliz aniversário, emvelheço na cidade Muito bom! Vamos pro break, a gente já volta esse Eliote, valeu! O som que causa no seu rádio, volta já na IPA Na noite com a IPA Retomando o nosso bate-papo aqui com a banda Eliote Os caras tão aqui no estúdio, sendo representados pelo Jean, pelo Miguel, pelo Clóvis O Clóvis que não falou muito, então Clóvis, dê boa noite Agradeço a audiência da IPA Boa noite a todo mundo Obrigado aí por por ele estar ouvindo a gente Você, você tem alguém na audiência aí? Tem pai, mãe ouvindo? Enfim, tem alguém ouvindo? Você ou você não contou pra ninguém que tava aqui? Olha cara, eu contei pro... Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Vai que não entra no ar, né? Então foi bom, ótimo, legal Ô Jean, o Clóvis não gosta muito de falar O que acontece? Ele é tímido Ele gosta mais de cantar É mal de baterista Entendi Mas é o baterista que canta Ele canta aí do repertório Três, quatro músicas do repertório Tocando bateria, né? Tocando e cantando Lá atrás na cozinha Aí fica mais fácil pra mim É verdade, é verdade Mas sabia que assim Tem caras que chegam aqui A Bruninha é prova disso O cara pra falar é meio gago, sabe? Assim, meio arrastado, né? A hora que vai cantar, tá vozeirão Transforma Você fala, que isso? O cara não tava conseguindo nem falar Onde tava escondido? Não conseguia nem falar É meio que isso, né Jean? É bem isso mesmo E sabe o que foi engraçado? Você fala assim No começo a gente Tivemos alguns problemas, assim E engraçado, cara Tiago, a gente já chegou assim Por ter muito tempo de banda A gente foi tocar já em baile De repente no baile chega Fiscalização, fecha o baile, sabe? Entendi Vai tocar, cai aquele toró Sabe? As coisas assim A banda deliote parece a portuguesa É Igual o Botafogo Aí Teve um Tá explicado as pipas aqui hoje Teve um show que eu passei mal Perdi a voz Tipo assim Não tinha o que fazer Aí eu falei Pô, agora vamos chamar o pessoal pra cantar Quem sabe cantar Canta uma música que Fica tipo um vídeo Toca uma caralho Toca a guitarra E fomos levando a noite Toca aqui Deixa que eu toco sozinho Toca uma pra mim Toca uma pra mim Era mais ou menos isso A Eliote Tá nas redes sociais Os contatos Como é que faz? Encontre a gente aí É Banda Eliote No Facebook Pode pesquisar Tem toda a nossa agenda Tem as nossas Banda Eliote Banda Eliote no Facebook Acho que é mais fácil Pra encontrar o resto Não tem outra Tem Tem assim Umas duas, três páginas da banda Mas a que tiver mais recente Entendi Vocês estão se boicotando É isso Eles mesmo Não é dos outros, Thiago São várias deles Eles vão se boicotando Legal Mas ó Banda Eliote O Eliote É sem H Nada É Eliote O Temudo Porque senão o pessoal Acha que é de Hélio Assim bota um H Não É Eliote Normal no E mesmo Vamos ouvir um trechinho aí Luizinho Solta aí um trechinho Essa é a história da banda E tá bem captado Cara Vocês fizeram onde? No Pirilampos No Pirilampos A gente fez um O Monito Um DVD lá Eu lembro que vocês estavam divulgando Quantas faixas foi esse trabalho? Foram acho que umas dez Dez Deu muito trabalho ou não? Deu Deu Fazer um DVD o negócio cruel E assim tem que dar certo no dia Né Miguel? Sim Tem que dar certo Porque a gravação não vai ser feita de novo Com o público lá ainda por cima É verdade E o público precisa estar animado Pra voltar Vocês tinham tipo um contra-regra Que ficava pro público Ah é É Ou não? A gente mesmo Fazer Entendi Esse negócio meio assim Porque como eu trabalho com TV Eu falei Ah vamos fazer Vamos ver o que dá E aí ficou bonito A fotografia ficou linda Ficou bem bacana Tem mais alguma aí Luizinho? Tá certo? Então é isso Gente Tem agenda Quer divulgar mais alguma coisa? Manda abraço Manda bala Manda bala aí Vamos lá Agenda nossa no dia vinte e nove Vamos estar no Blackout Sexta agora Sexta agora em Itu Blackout em Itu Temos na próxima sexta No Anastácia Anastácia Legal E dia treze No Fábrica Bar Fábrica Bar Que é na América de Carvalho Que é na América de Carvalho Vocês estão rodando hein bicho Pois tem O empresário é bom hein Miguelzinho Você que tá fechando os negócios É ou não? Cada um fecha alguma coisinha E vai juntando Vai juntando É tipo alguma cooperativa Tem na semana Tem também dia vinte e sete Dia de agosto Tem encontro de motos Vai ser bem bacana Exato Vai ser onde? Na avenida Wagner Way Tem tudo No Facebook Banda Eliote Gente ó É o seguinte Eu não vou convidar de novo Pra não cair a rádio de novo Tá bom? Mas foi muito bom Vocês terem vindo Cara Muito legal Fico feliz Viu Miguelzinho Um abraço Obrigado Chanzinho um abraço Quero mandar um abraço Pro pessoal aí Que tá Tão ouvindo a gente Tá Tão tirando sarro de nós Tão tirando sarro da gente É Eu queria agradecer A minha mãe Que sempre acompanhou a gente E tudo mais A Vânia Caçara É A minha avó Que assim Feliz dia da avó Feliz dia da avó Até hoje Feliz dia da avó Dia da avó hoje Assim que aguenta a gente Até hoje Porque a gente ensaia Inclusive no estúdio dela A casa dela lá Agora com mais adicionado Tá bem bacana É Então queria mandar A avó aguentando os netinhos De trinta e poucos Grande beijo aí pra minha avó Olga E pra minha mulher É pra Gi É uma pessoa assim Sensacional Que eu amo demais E que assim Esse é do Diniz Viu Luizinho Palmeandado total Palmeandado total Que querida Super de boa E é por isso que eu quero Né Lógico Agradecer Beleza Banda Eliote lá no Face Fala Amigualzinho Bom já que ele já mandou Um abraço pra minha mãe É Então eu só quero mandar Pra minha namorada Cíntia mesmo Olha que pau mandado Sempre que eu faço Alguma coisa ele copia Ele copia Um deu a deixa Daí o outro tem que aproveitar Os dois irmãos Pior do que não falar É o amigo falar E ele não falar depois No caso o irmão falar Né Aí fica duas vezes ruim Fica muito pior Clóvis quer mandar beijo Pra papai e pra mamãe Um abraço pra todo mundo Então beleza Valeu Aumenta o volume Seu na noite Panema Aumenta o volume